Não, ironicamente, o Mahito destruiria facilmente todo o universo de Demon Slayer. Sendo mais específico, imagina se ele caísse dentro do Castelo Infinito, com todos os Hashiras lá e também todos os Onis. Superiores, os Onis Randoms também inferiores e o Muzan. O Mahito ia simplesmente destruir todos os Hashiras sem muita dificuldade e também os Onis. Eu sei o que deve estar passando na sua mente, Everton, mas os personagens de Kimetsu não têm energia amaldiçoada. Como o Mahito pegaria eles numa expansão de domínio, por exemplo, que seria o seu golpe mais poderoso? Então, o Mahito não precisa da sua expansão de domínio pra conseguir transfigurar alguém. A gente sabe, a gente viu dentro da própria obra de Jujutsu Kaisen que esse cara aqui é extremamente maleável e também muito rápido. Ou seja, em algum momento, eventualmente, ele iria conseguir tocar nos Hashiras e também nos Onis. Se tocando neles, já era. Ele iria conseguir utilizar a sua transfiguração. Além disso, o Mahito também consegue afetar a alma do seu oponente. E pelo menos em Kimetsu, nunca foi mostrado que eles têm essa consciência de que eles poderiam tentar, de alguma forma, proteger a sua própria alma ou atacar a alma do oponente. Dito isso, se o Mahito fosse lançado pra dentro do Castelo Infinito, ele ia acabar com todos os Hashiras e também com todos os Onis, sem muita dificuldade. Porque a gente sabe que a habilidade de transfiguração desse cara aqui é uma parada bizarra e muito poderosa.